Música Olá meus amigos do YouTube, bem-vindos ao canal de Peralta BBQ & Beer Hoje vamos experimentar uma cerveja artesanal, a Blanche do Cerrado É uma good beer brasileira, fica no canal Música Bom, essa Blanche do Cerrado, como já falei, é uma good beer Que é uma cerveja com trigo e com coentro e cascada de laranja Diz aqui, cerveja de trigo comum clara com aromas de coentro e laranja tipo wheat beer É, wheat beer com coentro e laranja, tem 500ml dessa garrafinha Tem 5% de álcool e é uma cerveja artesanal Diz aqui que tem 15 de BU, então é uma cerveja com pouco amargor O copo ideal é a tulipa, mas eu gosto de beber as wheat beer em um copo tumbler Porque é o copo tradicional de wheat beer Música É recomendado beber ela a 5 graus Celsius, tá, de serviço Diz aqui, beba menos, beba melhor Produzido e embaçado por indústrias brasileiras de cervejas especiais Ribeirão Preto Ingredientes Água, mate de cevada, mate de trigo, trigo, lúpulo, extrato aromático de coentro e extrato aromático de laranja Muito legal, gostei muito, gostei muito do rótulo, né, o rótulo tem um X aí que representa a craft beer, a cervejaria E tem aqui uma árvore seca, gostei muito, é um rótulo bonito, impactante, tá bom? Esse aqui foi um presente de um amigo do canal, Márcio Costa, né, ele me mandou essa cerveja já faz um tempo Aí eu tinha aguardado pra uma locação especial Aí chegou esse dia, né, porque amanhã eu vou viajar Então, cara, não tem mais tempo, eu trouxe as minhas cervejas que faltavam pra experimentar e tô bebendo assim as preços, né E pra fazer os vídeos, então assim, é hoje, é hoje ou é hoje, tá? Que amanhã viajar bêbado ninguém aguenta Muitas informações que eu encontrei aqui dizem assim Blanche do Cerrado foi a nossa segunda cerveja comercial Nascida da panelinha caseira quando o nosso cervejeiro morava em Brasília O nome Blanche vem das áreas que se fala francês na Bérgica Onde as wheat beers são chamadas de beer blanche, que são cervejas brancas, né, blanche é branco em francês Para o clima seco do Cerrado, o bioma da região centro-oeste do Brasil As wheat beers são perfeitas por sua leveza e refrescância Essa é a origem do nosso Blanche do Cerrado Então, por isso que tem uma árvore seca aqui, né, porque lá no Cerrado é bem seco A Blanche do Cerrado tem uma cor amarela palha Com uma turbidez causada pela utilização do trigo e do fermento belga No aroma, notas cítricas, florais e de especiarias provenientes da adição de semente de coentro Mix de cascas e frutas cítricas No primeiro gole você sente os sabores da laranja, flores e leve picância Possui um corpo bem leve, tem carbonatação elevada e final seco de pouca acidez Muito legal Então aqui Rua Júlio Santos Bom, aqui nessa Eu entrei aqui no site da X-Craft Beer E aqui, bom, tem Essa cerveja está por 20 reais Então é um bom preço Vamos ver se ela tem a qualidade boa também Mas é um bom preço para uma cerveja artesanal É a verdade, não minto Bom, para de tanta fala e vamos experimentar O copo ideal é o copo tumbler Mas eu, por motivos de viagem, só tenho aqui a canica cervejeira Bom, quando você for servir uma cerveja with beer Tem que agitar um pouco o fundo Para a levedura que fica no fundo Ela venha também para o copo É mais ou menos como servir uma vase É o mesmo serviço Você tem que agitar um pouco para o sedimento que ficou no fundo Venha para o copo para apreciar também Então assim, é uma cerveja levemente turva Realmente tem cor de palha Como toda a with beer Essa aqui tem pouca formação de espuma E pouca retenção A carbonatação parece uma carbonatação baixa No visual, está bonito Não está ruim não Gostaria que tivesse mais espuma A maioria das with beer tem muita espuma também Mas aqui não sei o que aconteceu No aroma, meus amigos No aroma dá para sentir a laranja Levemente o coentro Eu já peguei cervejas mais cheirosas Essa aqui está com um aroma legal Mas está bem sutil Bom, é que ela vencia no mês 9 E já estamos no mês 11 Provavelmente seja isso Ah, meu Deus, deixa eu vencer Estava perto do vencimento Quando o Márcio me deu Mas assim Não está ruim O aroma está legal Está sutil Acho que é só agitar Já começa a trazer um pouco mais de aroma É, mas é isso É cascada de laranja É coentro sutil Está legal Vamos ver no paladar, meus amigos Santé Como dizem os belgas Cara, uma cerveja de corpo Um pouco baixo Porque traz um drinkability muito alto Ela é um pouco adocicada Mas dá para sentir sim A laranja em boca Tá bom? Aqui é laranja Não está ruim Só sentiria um pouco mais adocicada Do que outras with beers Se ela fosse um pouco mais seca Acho que ia ficar um pouco melhor Mais equilibrada Mas Mas beberia ela novamente Sim Compraria ela Não achei ruim não Em pontuação eu daria um 3,75 Tá? Uma cerveja boa De qualidade boa também Já experimentei melhores Obviamente Mas é uma cerveja boa Que eu gostei Para maridar Eu maridaria ela com Casquinha de siri Com comidas do mar Nossa, acho que ia ficar muito 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 boa essa maridagem Com comida do mar Essa marida muito bem Com esse estilo With beer Tá bom? Tem uma acidez baixa É muito Muito suave Para um dia quente Caras É o melhor Uma with beer Por exemplo Na praia Tomar uma with beer É muito bom Muito refrescante Tá bom? Mas é isso meus amigos Deixa nos comentários Se você já experimentou Essa blanche Do cerrado E o que você achou Deno, tá? É isso meus amigos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Já taca o dedão No botão de like Se você gostou do vídeo Compartilha nas redes sociais Já se você não gostou Não diz like Mas deixa nos comentários Por favor Com muito respeito É... Mas isso ajuda também A gente a melhorar no futuro Tá bom? Só penso que sejam respeitosos E deixem um comentário Para assim A gente conseguir melhorar no futuro Tá bom? É... Por enquanto eu estou seguindo Os conselhos da minha tia Diniz Falou meus amigos Boas brejas Hoje estou de correria Eu te dei um prato de sonhos De milho em 47 Para pintar o meu galinheiro E você nunca pintou Seus sonhos estavam horríveis Pinte o meu galinheiro Tente me obrigar Olá gente Se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos Mas se você não gostou Compartilha com os inimigos Afinal de contas A gente está aqui Para dividir todas as experiências Ok? Tchau! Tchau!